Fala pessoal, tudo certo? Você sabia que periodicamente é necessário fazer a manutenção da vela de ignição da sua moto? Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Fique aqui com a gente que nós vamos trocar aquela ideia. Toda motocicleta tem um prazo previsto para que seja feita a troca da vela de ignição. Porém, nem sempre é possível atingir essa quilometragem prevista com uma vela tendo uma boa eficiência. Isso porque a vida útil de uma vela depende de alguns fatores, como qualidade do combustível que você usa, modo de condução ou até mesmo como está a saúde do motor da sua moto. No plano de revisão de qualquer motocicleta existe uma manutenção que é a verificação da vela de ignição. E isso acontece antes do prazo da troca. E essa manutenção divide-se em três etapas. Primeiro a limpeza, depois a inspeção e por último a ferição da folga entre o eletrodo central e lateral. Para fazer a limpeza da vela de ignição, nós vamos usar um spray descarbonizante, limpa TBI ou limpa carburador. Você vai encontrar esse produto facilmente em autopeças de carro. Nós vamos usar também uma escova. No caso aqui eu vou usar uma escova de aço, mas é uma escova bem macia. Eu consigo passar o dedo aqui que não me machuca. Se você não tiver uma escova macia desse jeito, pode ser uma escova de dente também que não tem problema. Aqui eu tenho duas velas de ignição, uma vela nova e uma vela usada, que ainda está dentro do seu limite de uso. Reparem só como a vela está carbonizada. Por isso que a primeira etapa é fazer a limpeza para a gente conseguir analisar a vela com mais propriedade. Então nós vamos iniciar a limpeza com spray descarbonizante. E finalizar a limpeza com a escova de aço. Agora que a vela já está limpa, nós vamos analisar o eletrodo central, que é essa parte do meio aqui de metal, e o eletrodo lateral, que é esse outro que está bem aqui do lado. Uma vela durante o funcionamento vai perdendo o material, então sofre desgaste aqui o eletrodo central e o lateral. Ela vai perdendo esse canto vivo que tem, ela vai ficando mais arredondada. Então essa quina cada vez vai ficando menor, vai ficando mais arredondada. Isso dificulta o salto da centelha elétrica. Aqui nós percebemos que essa quina está bem evidente, então essa vela está em boas condições. Por último nós vamos aferir essa folga, que existe entre o eletrodo central e lateral. Essa folga aqui, onde eu estou passando a chave agora. Para isso nós vamos colocar a vela aqui na ferramenta e vamos mover a vela até que ela pare. Reparem só que a vela parou aqui no equivalente a 0.9 milímetros de folga, que é exatamente a folga prevista dessa vela. Caso a folga esteja abaixo do especificado com a própria ferramenta, você pode colocar aqui e alavancar o eletrodo com bastante cuidado aumentando a folga. E para diminuir essa folga, até com uma chave aqui, combinada mesmo, você pode dar leves batidas aqui no eletrodo lateral até que essa folga diminua. Essa ferramenta aqui, o calibrador de velas, é bem útil e tem um custo bem baixo. Então você encontra facilmente no mercado livre, loja do mecânico, ou seja, qualquer site da internet, é bem simples de encontrar isso. A folga específica, entre o eletrodo central e lateral, você encontra no manual do proprietário da sua moto. Ou você pode baixar o aplicativo da NGK no seu celular, colocar aqui a numeração da vela que você vai descobrir a folga. Parece ser uma manutenção simples, mas é de muita importância. Uma vela de ignição desgastada, ela tem dificuldade em liberar-se intele elétrica. Isso vai forçar o enrolamento da bobina, podendo queimar a bobina de ignição. Um outro fator também é o aumento do consumo de combustível e perda de potência. Às vezes, no dia a dia, a gente não percebe, mas a vela vai perdendo eficiência. Cada vez mais a gente precisa acelerar a moto, então ela vai consumindo mais combustível e rendendo menos. A vela de ignição, tendo uma baixa eficiência, não queimando totalmente o combustível, esse combustível vai contaminar o óleo lubrificante, que por sua vez vai diminuir a vida útil do motor. Na hora de reinstalar a vela na sua moto, sempre faça a lubrificação do castelo metálico, dessa rosca, com óleo de motor. Para você que faz manutenção na sua moto em casa, recomendo que você compre um torquímetro. Dessa maneira, o seu serviço vai ser feito com muito mais qualidade. Mas se você não tiver um torquímetro na hora de colocar a vela, não precisa apertar muito, tá? O torque, mais ou menos, de uma vela de ignição é de 1,6 kg de aperto. Então é bem pouco. Colocou a vela, encostou com a chave, já é o suficiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e também ative as notificações. Se gostou do vídeo também, não esqueça de deixar o seu like. Obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.